Olá, eu sou o Gustavo, chefe da NG Food. Hoje vou mostrar para vocês a linha MindMaps da Unux. Temos o Chef Top e o Baker Top. A diferença entre eles, que é o tamanho da bandeja e o espaçamento entre elas. Esse aqui usa GN 1x1, Chef Top, Baker Top usa GN 400x600. A Unux utiliza em seus fornos tecnologias exclusivas. Entre elas, Air Max, que garante a maior uniformidade dentro da câmera de cocção, Steam Max, que garante 100% de umidade dentro de sua câmera, Dware Max, que garante a extração total de umidade e Unux Care, que limpa o seu forno automaticamente. O Chef Top tem vidro triplo, para melhor isolamento do calor. Ele conta com alavancas para fácil manuseio, contendo 1, 2 e 3 vidros. Também conta com um sensor de núcleo, com 5 pontos de medição, onde você pode saber perfeitamente o ponto do seu alimento. Vou mostrar agora um pouco do painel para vocês. Aqui temos na mãozinha os ajustes. No reloginho, controlamos o tempo. Ele vai de até 9 horas, 59 minutos e 59 segundos. Na agulhinha, controlamos a temperatura interna da peça no sensor. Vai até 120 graus. No termômetro, conseguimos controlar a temperatura da câmera de cocção, que vai de 30 a 260 graus. Aqui temos o fator Steam Max, que é o vapor, que vai até 100%, de 10 em 10. E aqui temos o fator Dry Max, que é a extração de umidade da câmera, que também vai até 100%, de 10 em 10. Aqui na ventilação, temos a ventilação das turbinas, que vão de 1 a 4. E aqui é a velocidade intermitente, também vai de 1 a 4. Voltando aqui para a tela inicial, temos o Mind Maps, que é um grafo que você consegue controlar com essa canetinha, sua receita, na melhor performance possível. Na linha Chef Top, conseguimos controlar a temperatura de 30 a 260 graus. Nessa margem de temperatura, conseguimos fazer cozidos, assados, grelhados, gratinados, empanados e sobremesas, como nós vamos demonstrar no Quindim. No Chef Top, temos a opção de gravar 1.250 receitas. Nós vamos aqui em Programas, Meus Programas, onde suas receitas podem ser divididas em 16 grupos. Agora, vamos gravar a receita do Quindim. Vamos em Ajustes. Nossa receita pode ser gravada em até 9 passos. Primeiro, o pré-aquecimento. Vamos colocar 80 graus. Na primeira fase, vamos trabalhar com 5 minutos. a 80 graus. Na segunda fase, vamos trabalhar por 40 minutos. Uma temperatura de 95 graus. Com Steam Max em 100%. Vamos salvar a receita. Vamos clicar aqui na memória. Escolher o nome. No caso aqui, a gente pode escolher ou no teclado digital ou escrever. Apertamos OK. Escolhemos uma imagem. Temos grupos de imagens aqui, que vem programados. Se, como no caso do Quindim, não temos, vamos colocar uma imagem que foi dado o upload por pendrive, que é da Engifood. Colocamos, salvamos, vamos escolher um lugar vazio. Nosso Quindim está salvo, pronto para fazer. Agora vamos fazer, ó. Clicamos em programas. Meus programas. Vamos procurar no grupo 1, né? Está aqui, ó. Quindim. Vamos iniciar, apertando Start. O Chef Top tem a tecnologia Adaptive Cooking, quando ele reconhece a carga que está dentro dele. Vamos pedir para ele reconhecer essa carga. Vai dar o pré-aquecimento e nós vamos colocar o Quindim. Vou mostrar agora a tecnologia Multi-Time da Onox. É uma tecnologia que você coloca vários produtos juntos e eles ficam prontos em tempos diferentes. Vamos clicar aqui em Multi-Time. Meu Multi-Time. Como já temos alguns processos gravados, vamos clicar no processo de cozidos. Iniciar. Vamos pedir para o Adaptive Cooking optimizar o processo. Vamos para o pré-aquecimento e depois vamos colocar os cozidos. Agora vamos colocar a cenoura e ovos no forno. Por exemplo aqui, cenoura e ovos cozidos. Eles vão sair em tempos diferentes, porém com a mesma atmosfera de câmara e cozinhando junto. Clicamos aqui em mise en place. Meu mise en place. Vamos fazer cozidos. Iniciar. Assim que o forno pré-aquecer, programamos de maior tempo e retiramos depois todos juntos. Com a tecnologia mise en place, diferente do Multi-Time, nós vamos colocar em ordem separada para sair todos os produtos juntos. Por exemplo, vamos programar um ovo cozido e uma cenoura. O ovo ele já pediu para entrar e a cenoura vai entrar daqui a 15 minutos. Aqui temos a função Hot Oil Clean, que é a lavagem do forno. Ele se lava automaticamente. Temos o enxágue, a lavagem rápida, a lavagem curta, a lavagem média e a lavagem longa. Você vai escolher sua lavagem conforme a quantidade de sujeira no seu forno. Para fazer a limpeza do seu forno, você necessita detergente da Unux. Esse detergente foi desenvolvido pela própria Unux e já contém desengordurante e abrilhantador para o equipamento. Para colocá-lo, use sempre luvas e coloque no compartimento para detergente que fique embaixo do forno. Aqui temos a indicação de nível de detergente no compartimento, mínimo, médio e máximo. Levante a tampa, tire a primeira tampa da garrafa e deixe o lacre. Quando você rosquear, já irá romper o lacre e o detergente irá cair para o compartimento. Aqui no dados, temos a opção de saber todo o histórico de programação que a gente fez no Chef Top. Clicamos aqui em dados, por exemplo, ele vai dar segunda-feira, dia 17 de julho, qual a energia que ele gastou, qual a quantidade de água, se ele lavou com detergente ou não. Legenda Adriana Zanotto